Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! Fala pessoal, esse vídeo é patrocinado pela casa de apostas mais famosa do mundo, mais conhecida como a 1xbet. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado. E utiliza o meu cupom de boas-indas, depressão pessoal, que com ele você se registra na 1xbet com apenas um clique. E o mínimo pra você fazer um depósito lá na 1xbet é de 15 reais. E esse valor que você vai colocar na 1xbet será dobrado com esse meu cupom. E aproveita que a 1xbet agora tem seu próprio aplicativo, que também vai estar na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Agora você não tem desculpa nenhuma pra apostar e fazer um dinheiro extra aqui na 1xbet. Você já assistiu o jogo de profissional contra criança? Foi isso, pô. Foi um atropelo. Terceiro ano contra a quarta série. Foi um massacre. O Náutico não teve nada. O time do Cruzeiro treinou. Treinou. Foi, olha, foi vergonhoso. Uma coisa eu concordo. Que o Cruzeiro tirou o pé. Lógico que o Cruzeiro tirou o pé. Depois do primeiro gol ele foi mexendo o passe. E o Náutico não fez nada quando tirou o pé. E o Náutico não fez nada. Meu irmão, o Náutico tava jogando com o Júlio Rui. Não, não, não. Desmalgando o desaqueiro. O Náutico fez de tudo pra conseguir fazer alguma coisa. O Náutico não foi falta de esforço mesmo. Porque os caras são muito ruins mesmo. Mas esforço, vontade eles têm. Talvez eu esteja falando disso que o Chapo tá querendo dizer. São pessoas muito dignas, honradas, que estão se esforçando. Mas isso é uma péssima coisa. E outra, tem um outro detalhe. 90% desse alenco aí ano que vem tá no Brasiliense. Tá no Juazeirense. Deixa eu pontuar um negócio aqui que talvez seja o ponto de encontro dos três que estão aqui na live. Quando o Atos fala que o Cruzeiro tava sem colocar muito o pé no começo do jogo. Meu amigo, o sarrapo do Náutico é muito baixo. Mesmo com o Cruzeiro, com o ritmo mais baixo. Mas é muito pra esse time. Se o Cruzeiro joga em ritmo de final de campeonato, o Ronaldo tinha levado uns oito. Tinha levado uns oito. É, pois é. Hoje, com o Cruzeiro jogando por nada mais, o Cruzeiro já subiu, já é campeão, já é tudo. A torcida do Cruzeiro tava fazendo festa antes do jogo começar. Fez quatro. Nunca tinha feito três. Fez quatro no Náutico. E cabelo mesmo. É, deixa eu fazer o seguinte. Vamos dar... Fez bola na trave, gol anulado. Foi tudo, cabelo. Olha, sabe aquela figurinha que o cara tá na chuva e fala, nada mais minha bala? Sou eu, pô. Nada mais minha bala. Por mim, dá. Podia ser cinco, três, dois. O Náutico ia perder de um jeito. Paga na bala, pô. Essa camisa branca é feia, viu? Hoje, tava vendo o jogo Cruzeiro de Adidas. Uma beleza impecável. O Náutico tá emulando daqui. Não, o Náutico vai lançar a camisa da Adidas semana que vem, né? É a camisa do rebaixamento. Olha, na quarta-feira eu tava em casa conversando. Aí eu falando com meu pai. Todo mundo falando desse jogo. Eu disse, não, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Eu tava ali pra poder ver o jogo. Meu pai, ele disse assim, mas que merda você me lembrar que o Náutico vai jogar na sexta-feira. Olha, olha, veja, meu pai... Foi com essas palavras mesmo, porque o pai de Renato fala desse jeito. É, pô, é. Meu pai, eu sou secura de jogo porque eu me habituei a ir com meu pai pro jogo. Pra meu pai estar nessa situação, é porque a coisa tá muito feia, velho. Tá, mas tá muito feia. Meu pai, ele tá num nível de desgosto enorme. E eu tenho que agradecer isso a você, Diógenes. E não é meu pai apenas. É muita gente que tá desse jeito. Você é o grande responsável por deixar o meu pai, minha referência de campo, dessa maneira. Esse peso que a gente quer carregar é você. Diógenes, eu sei que você não quer procurar culpados. Diógenes é o clint, é o cara que acaba o Natal, pô. Acaba o Natal, exatamente. Diógenes, eu sei que você não quer procurar culpados. Mas se for, procure no espelho. E se você quiser achar a solução, saia do clube. Ajuda muito. E um exemplo bem claro. Já já fez o quarto gol do Cruzeiro. Pergunta pra quem já já foi oferecido ano passado. Foi muito bom isso aqui. Arthur tá falando. O melhor protesto foi fora o Maurício Cardoso. Na época eu trabalhava na TV Timbu. Tava no protesto e depois no outro dia eu tava no novo momento do Cruzeiro. Sabe lá, falando com Maurício, inclusive. Grande republicano. Sabe quem foi oferecido ao Náutico também? O cara que fez o primeiro gol. Quando o Cruzeiro tava... Ronaldo assumiu. O Cruzeiro se desfez de alguns contratos que... E o Ronaldo se desfez de alguns contratos. É. E Edu ficou um tempo ali decidido que ele ia sair. Ele chegou a ser oferecido ao Náutico. O Náutico não tinha ficado com o Caio Dantas. Tava aquela confusão e tal. Aí foi oferecido. Obviamente que o Náutico não se interessa. O Náutico não se interessa. É pro Souza. Não. Era melhor ter ficado. Foi melhor ter ficado com o Kiesa e Álvaro, pô. A gente viu aí o resultado. Essa... O nível do Náutico. O Sarrafo tá tão baixo. Que talvez até esse esforço. Com um mísero chute a gol. Com uma mísera chance. Um cabeceio numa jogada aérea. Passa com que a gente leve a crer que o time tá conseguindo criar alguma coisa. Discordo com todas as forças do meu ser. A minha alma. Eu coloco a minha alma à disposição dessa discordância. Todos os fios de cabelo que eu tenha no corpo. Eu coloco pra discordar disso. O Náutico não fez absolutamente nada. 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 Foi um treino pro Cruzeiro. Foi vestiatório. Fora ridícula atuação do Náutico. Não fez absolutamente nada. Jogadores como aquele Tomás. Aquele desgraçado. Aquela Nilson. Meu irmão miserável das costas loucas. E eu não vou falar do 17. O 17 eu me recuso a falar. Pronunciar o nome dele. Eu nem sei quem ele é. E eu não quero saber quem ele é. Olha. É um absurdo. Um cara como esse. Vestir a camisa do Náutico. É uma tapa na cara do torcedor a todo momento. A cada segundo. É tapa indo e tapa voltando com as costas da mão. É humilhante você ver um jogador daquele. O Náutico não fez nada. Tem que mandar a Dado embora. Tem que botar a base agora pra jogar. E de hoje tem que sair do Náutico. Mudou já, né? Concordou comigo, né? Mas veja. Lembrei de uma coisa agora. Deixa eu dizer uma coisa aí. Você acha que não. Entrou Everton Brito no segundo tempo. No lugar de Júlio Vitor. Tu não acha que isso pode ser uma solução, né? É, mano. Mas aí, porque você enganou o Náutico. Você enganou. Você se aproveitou. Que sabe que o Náutico não tem dirigente que puder conferir. Que você não tem mais condição de jogar bola. Você não tem condição de jogar bola. É patético. É vexatório. Você em campo, você não consegue dar um passo de dois metros. Você em campo é um assinque. Um assinque. Peça pra sair. E peça desculpa ao torcedor por ter mentido. E se aproveitar do que a gente não tem dirigente. A gente não tem profissional ainda pra fazer futebol. E você se aproveitou disso porque você sabia que você não tinha condição de atuar. Você sabia muito bem disso. Pegou 60 mil esse ano. Com um contrato pro ano que vem pra aumentar o salário ainda. Cidadão malandro, rapaz. Se aproveitar do Náutico nessa situação. Peça pra sair. Pra não manchar ainda mais o que você já manchou. A sua primeira passagem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente gerar muita receita? Pois é. Hoje é a sua chance. Hoje é a sua chance.